Olá pessoal, eu sou a professora Amanda de língua espanhola aqui do Superaprova. E agora nós vamos resolver o exercício 2, referente à aula 1 de substantivos e adjetivos. Então vamos para o enunciado. Los antónimos para los adjetivos corto y cercana son respectivamente. Gente, antónimos são palavras que têm características opostas. Então eu tenho primeiro, vamos primeiro esclarecer uma coisa, o que é corto? Corto para a gente no espanhol seria curto. E cercana seria próximo, certo? Então a gente tem que achar palavras que sejam opostas a estes sentidos. Ancho e distante. Porque ancho seria como largo e distante, serviria nesse caso, certo? O problema aqui é o ancho. Amplio e próximo. Amplio como grande, né? Então não teria muito sentido. E próximo é igual que cercana. Complido e alejado, cuidado com complido. Porque um complido, que este exercício está complido, um complido, a ser um complido, não tem nada a ver com o sentido de corto. Alejada, que está distante. Aqui serviria um pouco, mas eu estou muito alejada, eu estou muito distante disso, estou como bem distanciada. Grande, algo grande. E temprana, cedo. Nada a ver. E largo, o que seria largo? O contrário, em verdade, de corto, porque largo para a gente é o quê? Comprido. E lejana, distante, que é o outro sentido. Então eu tenho aqui duas palavras que são opostas em sentido ao quê? A corto e a cercana. Pessoal, vejo vocês no exercício 3 da aula 1. Hasta luego! Até mais!